Pessoal, gostou mesmo do seu look, tá chique, viu, Neto? Netão, Netão tá chique. Obrigado! Quem tá mandando boa noite aqui é o Alex e a Emilene. Opa! Tá chique, hein, Netão? Valeu, meus amigos! Valeu, Alex! Valeu, Emilene! Beijo pra vocês aí, obrigado pelo carinho. Muito obrigado. É um homem chique, daí fica chique mesmo, né? Homem chique fica tudo chique mesmo. Música Música Música